Música Música Dukhī hoyaa mén dukhī hoyaa Dukhī hoyaa mén dukhī hoyaa Tū kyo čil látta hai Dukhī hoyaa mén dukhī hoyaa Tū kyo čil látta hai Béta shi raa mali kakir kiyo ghubrata hai Tū béta shi raa mali kakir kiyo ghubrata hai Dukhikae dee dukh sa dar kar pagli kiyo tū nere bahata hai Dukhasae ddr kar pagli kiyo tū nere bahata hai Tu la da da doa a maníka do que o 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 a você Música Maa se pardkar dunia mein na kohi bhi bagmaar hai Peer peegambar Rishi Muni sab ki maa se pehchan hai Peer peegambar Rishi Muni sab ki maa se pehchan hai Maa ka bhakt divana ban kar kiyo sharmata hai Maa ka bhakt divana ban kar siyo sharmata hai Tu beeta, tu la de la, tu beeta mehra walika Peer peegambar Rishi Muni sab ki maa se pehchan hai Peer peegambar Rishi Muni sab ki maa se pehchan hai Peer peegambar Rishi Muni sab ki maa se pehchan hai Muzika 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 Lá tula, shira, malika, por que o gaborata é? Mãe que puja-bhakti-mei-tun-dil-se-dhyan-lagá-yá-karr Mãe que puja-bhakti-mei-tun-dil-se-dhyan-lagá-yá-karr Arjit-pan-se-vac-ma-karr Mãe que meh-ma-gá-yá-karr Arjit-pan-se-vac-ma-karr Mãe que meh-ma-gá-yá-karr Shama-sumir-e-ma-ki-meh-ma-dil-se-gá-tá-hé Shama-sumir-e-ma-ki-meh-ma-dil-se-gá-tá-hé Tu lá-đ-đ-la, tu bê-tá, tu bê-tá Meheron-walí-ka-pir-kyo-gub-rátá-hé Tu bê-tá, meheron-walí-ka-pir-kyo-gub-rátá-hé Tu bê-tá, meheron-walí-ka-pir-kyo-gub-rátá-hé Tu bê-tá, tree-tá- Owen- congregá-tá-hé Tu bê-tá, tree-tá, tree-tá-tá-hé Tu bê-tá, tree-tá, tree-tá-weed- parcnam-rátá-hé Tu bê-tá, tree-tá, tree-tá-vy-ká-pir-kyo-gub-rátá-hé Música Jalti hai jyoti noorani maa jyotmaa wali ki Jalti hai jyoti noorani maa jyotmaa wali ki Vakti hai jyoti noorani maa jyotmaa wali ki Jalti hai jyoti noorani maa jyotmaa wali ki Vakti hai jyoti noorani maa jyotmaa wali ki Vakti hai jyoti noorani maa jyotmaa wali ki Satche dil se maa ki jyoti jagaate jo Mani chahavar jag janini se paate ho Satche dil se maa ki jyoti jagaate jo Mani chahavar jag janini se paate ho Mamta ki hai khan sara jaghi kahta hai Isi liye to har koi maama kahta hai Isi liye to sunti baat savali ki Isi liye to sunti baat savali ki Vakti ho pere hai kirpaan jhande wali ki Vakti ho pere hai kirpaan jhande wali ki Nubratu me maia ghar pe aati hai Hargi gari me maharani fera paati hai Dil viva na maa ka jab ho jata hai Dukhi bhagat ka rog kashr miti jata hai Sare jagat mein jay jay karima kali ki Sare jagat mein jay jay karima kali ki Vakti ho pere hai kirpaan jhande wali ki Vakti ho pere hai kirpaan jhande wali ki Vakti ho pere hai kirpaan jhande wali ki Charno me khađa jhande wali ki Vakun pere hai kirpaan jhande wali ki Vakun pere hai kirpaan jhande wali ki Vakun pere hai kirpaan jhande wali ki Sabe-se um chisanei é meia, chera-vá-lí-gi Vaghton-por-hay kirpa-jhande-vá-lí-gi 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 Tujjhe jintah ki bhi rhi kya bát hai? Vaghton-por-hay kirpa-jhande-vá-lí-gi Tujjhe jintah ki bhi rhi kya bát hai? Música Tujjhe jintah bhi kari kis bát ki hai? Langar-bayro-mayyaji ke sath bhi hai Vaghton-por-hay kirpa-jhande-vá-lí-gi Vaghton-por-hay kirpa-jhande-vá-lí-gi Vaghton-por-hay kirpa-jhande-vá-lí-gi Tujjhe jintah ki bhi rhi kya bát hai? Mujjhe jintah ki bhi rhi kya bát hai? Música Tujjhe jintah ki gha-diyay chhatt jayegi Aawaj sunti těri maa dhođi áyegi Tujjhe jintah ki bhi rhi kya bát hai? Mujjhe jintah ki bhi rhi kya bát hai? Muzika 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 Maa ke cherno mein dhyane laga ke zara Maa ke cherno mein dhyane laga ke zara Muzika 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 Nuzara lute lhe, nuzara lute lhe, sukkon ki borçat hai, Tujhe chintan ki piri kia bat hai? 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 Mãe de mão em mehen de rachinha Que não se sentirá, baiá Sajdajkar, beijas Que não se sentirá, baiá Sajdajkar, beijas Que não se sentirá, baiá Se me sentirá, baiá Sete se sentirá, baiá Sete se sentirá, baiá Sete se sentirá, baiá Sete sentirá, baiá Mãe de mão eme Oma ke kanonome, oma ke kanonome, kundal bhaiya Jee, quehi nazar na lago jai bhaiya Saj dajkar baiti bhaiya Jee, quehi nazar na lago jai bhaiya Saj dajkar baiti bhaiya Jee, quehi nazar na lago jai bhaiya Ao maa ki nazar utare 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 Koi ka jal, okoi ka jal Koi ka laati ka la gai, oji Quehi nazar na lago jai bhaiya Saj dajkar baiti bhaiya Jee, quehi nazar na lago jai bhaiya Saj dajkar baiti bhaiya Jee, quehi nazar na lago jai 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 bhaiya Jee, quehi nazar utare Jee, quehi nazar utare Jee, quehi nazar utare Ao na lago jai bhai na lago jai bhaiya Mãe 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 M Música 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 Mujhe thilat lalala é, pata-khole-poja-dee-re Haar-e-k-haar-bana-mali, shira-vali-co-pehnana é Haar-e-k-haar-bana-mali, shira-vali-co-pehnana é Haar-e-k-ma-ma-me-re-hal-var-pooraer-mattu-khu-na-p rejected Amém. 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 Mãe já bixi é bavon me o'de chunrei Mãe já bixi é bavon me o'de chunrei Mãe já bixi é bavon me o'de chunrei Deus te abençoe, Deus te abençoe, Mãe, mãe, meia, minha mãe Mãe, mãe, meia, minha mãe Oh, Mança, Devy, já کر-dê-kou, bade jor-da-me-la Gufa que andre, já کر-dê-kou, chale-na-re-al-gola-ma-ká-rou-p-hé-sú-há-ná-ma-i-ya-o-de-chun-ra-i Mere maa o'de-chun-ra-i Chint-a-purni, já کر-dê-kou, bade jor-da-me-la 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 Gufa que andre, já کر-dê-kou, chale-na-re-al-gola-ma-ká-rou-p-hé-sú-há-ná-ma-i-ya-o-de-chun-ra-i Mere maa o'de-chun-ra-i Chint-a-purni, já کر-dê-kou, bade jor-da-me-la 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 Chint-a-purni, já کر-dê-kou, chale-na-re-al-gola-ma-ká-rou-p-hé-sú-há-ná-mai-ya-o-de-chun-ra-i Chint-a-purni, já کر-dê-kou, bade jor-da-me-la Chint-a-purni, já کر-dê-kou, bade jor-da-me-la Gufa que andar jacar dêkho, chade, nori al-gola, maa ka rup gai, suhana, maia, o'de, chunri Chishwari me jacar dêkho, bade jorda, maila, maa ka rup gai, suhanri Chishwari me jacar dêkho, bade jorda, maila, maa ka rup gai, suhana, maia, o'de, chunri Maia betti hai bavan me, o'de, chunri O'de, chunri, meri maa o'de, chunri O'de, chunri, meri maa o'de, chunri Ho maia betti hai bavan me, o'de, chunri Meri maa o'de, chunri Jo maia ke gul gata hai, jiwan mein bada sukh paata hai Jo maia ke gul gata hai, jiwan mein bada sukh paata hai Jo maia ke gul gata hai, jiwan mein bada sukh paata hai Jeewan mein bada sukh paata hai Maia ke nama mein shakti hai Maia ke nama mein shakti hai Maia ke nama mein shakti hai Jo maia ke gul gata hai, jiwan mein bada sukh paata hai Jo maia ke gul gata hai, jiwan mein bada sukh paata hai Jo maia ke gul gata hai, jiwan mein bada sukh paata hai Jo maia ke gul gata hai, jiwan mein bada sukh paata hai Bhabhsaagr se ter jata é Jumaiyajim ko dhyaata é Bhabhsaagr se ter jata é Jumaiyajim ko dhyaata é Jeevan me bada sukh pata é Jumaiyajim ko dhyaata é Jeevan me bada sukh pata é Jumaiyajim ko dhyaata é Jeevan me bada sukh pata é Jumaiyajim ko dhyaata é Jeevan me bada sukh pata 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 é